Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust. Rust é o seguinte galera, eu vi que os últimos episódios tiveram muito, muito, muita, muitos comentários, vamos dizer. Tem alguns que gostaram, tem poucos que odiaram, mas, mas, estamos de volta ao normal. Era só uma brincadeira que eu quis fazer. A galera falou que era exagero, que não estava engraçado, outros acharam muito engraçado. Mas vamos que vamos, quando aparecer alguma coisa, galera, aquele lá é um personagem, tá? Eu não fumei, não tomei vinho, não tomei nada, não tomei álcool, nada, nada, nada. Eu sou contra tudo isso, primeira coisa, né? Eu sou contra as drogas, essas coisas. Então, não vou começar a gravar vídeos drogados ou, é, depois de tomar álcool, alguma coisa assim. Eu não preciso disso pra me divertir, entendeu? É, cada um sua opinião, cada um sua opção e essa aí foi minha opção. Me diverti um pouco em quatro episódios, foram gravados no mesmo dia, um seguindo um atrás do outro. Por isso que foi assim. Hoje, é, vou atualizar vocês o que está acontecendo. Eu decidi mudar de lugar da minha casa, porque ela estava numa ilha. E estava longe de tudo. Essa aqui, primeiro, tem uma... ...uzina ali. Por ali. E temos a bolinha ali. Essa mira eu achei. Eu estava passeando. Achei essa mira num airdrop que estava jogado por ali. Acho que passou o avião automático do servidor e deixou ele ali. E ninguém pegou. Eu peguei, aproveitei. Mas é isso aí. Eu já fiz a nossa casa, agora está precisando de um pouco de madeira. Por isso que eu saí pegar um pouco ou muita madeira. Eu tenho o AK também. Tem bastante coisas, galera. Eu estou com o muro aqui na mão e eu quero estudar ele. Mas eu estou com medo de perder ele. Se eu tentar estudar e não funcionar, eu vou perder ele. Mas fazer o que, né? Vai usar só um, não adianta muito. Eu posso até tentar ir lá para... ...ir lá para a bolinha daqui a pouco. Só vou terminar umas coisas aí na minha casa e a gente já vai para a bolinha. Para ver o que a gente acha lá. Quero estudar também a Thompson. Tenho duas. E é isso aí, galera. Então, se você está gostando da série de Rust, não se esqueça de deixar seu like e adicionar nos favoritos. Se inscreveu aí no canal se você não está inscrito. A playlist está na descrição, se eu não esquecer. Bom, se você quiser ver esse tipo de... O personagem que eu usei nos últimos quatro vídeos, eu tenho alguns episódios no The Forest assim também. Tipo, o maluco perdido aí, não fala nada do nada. Eu, às vezes, acho engraçado. Algumas pessoas não acham engraçado. Cada um o seu gosto, né? Tem coisas que eu acho bonitas. Você pode achar feia. E assim vai. Essa aí é a vida. Bom, bora lá. Eu já fiz um portão lá em cima. Aquele portão duplo. Mas eu acho que eu vou colocar uns muros aí. E alguns armários. A mesma estratégia que a gente usou nos aliados. Aliados não saiu porque a gente não gravou, galera. Eu sozinho não vou gravar naquele... Sozinho não vou gravar. Porque a gente começou juntos. A gente vai continuar juntos. Beleza. Sozinho eu estou gravando esse aqui. O que está faltando para fazer? Para reparar. Estou precisando de uma mesa para reparar. E... Aqui. E fazer as fornalhas. Vou fazer três dessa vez. Cada uma... Vai... Alguma coisa nela. Uma. Duas. E três. Acho que a outra bugou. É, bugou. Estou meio atrasada. Vou dar um pouco de madeira aqui. Vou botar... O metal aqui. Dividir. Mais madeira. Ligar. Isso aqui não precisa de... Ok. É... Cadê a mesa para... Para reparar? Cadê? Cadê? Deve estar aqui. Está faltando alguma coisa. Fragmentos de metal? Eu não tenho mais? Usei tudo? Será? Caraca. Ah, usei nas portas, né? Usei bastante para fazer as portas. Então vamos esvaziar o nosso inventário e sair só com pouca coisa, galera. E lá no... Ah, transferei tudo para ser mais fácil. Eu vou só levar a Facosa. E a Thompson. Thompson com pouca bala, né, velho? Nem preciso levar a Shodgan. Será que funciona com essas balas aqui? Reload. Agora vai. É que eu não estava dando para trocar de bala, né, galera? Bom, precisamos de mais alguma coisa? Não, né? Então vamos embora. Vamos embora para a bolinha. Antes do helicóptero chegar e matar a gente, galera. Eu esqueci de colocar a home aqui. Ih, peraí, cara. Eu esqueci de colocar a home. Não. Não, eu esqueci de fazer cama, Té, velho. Isso aqui. Fazer umas... Quatro camas. Três camas. Beleza. A nossa outra casa está de pé ainda, galera. Então se precisar, a gente vai para lá. Essa escada é muito boa, galera. Eu gostei muito do sistema dela. Dá para ter para fazer uma torre, né? Só com ela. Sobe, 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 sobe. Tipo, uma torre só. Bora, para... É, eu saí com a madeira. Nossa senhora, que burrice. Que burrice. Eu senti que eu estava fazendo alguma burrice aqui. Era isso. Vamos para a bolinha. Depois, se sumir a radiação, a gente vai para a usina aqui do lado também. Ou a gente vai para a usina longe. Mas eu não tenho home aqui. Então, é difícil. Mas não é tão longe assim, não, galera. Falando em longe. Depois dessa bolinha, se a gente continuar subindo aqui, nessa direção. A gente vai chegar numa... Numa outra usina. Está tudo numa linha reta, sabe? Para lá é a usina antiga que a gente estava visitando. Aqui tem a usina. Mais para lá é outra usina. É tudo perto. Tudo perto. Então, dá para visitar bastante coisa aqui. Hoje não tem muita gente jogando, porque horário... Né? Mas é assim mesmo. Às vezes tem gente... Final de semana vai ser loucura. Final de semana vai ser loucura. Bom, vou subir primeiro aqui. Para ver se eu acho alguma coisa aqui antes de ir no suicídio, né? Opa, já tem o barril ali embaixo. Barril, barril. Aqui tem o barril também. Pagamento de desenho técnico. Boa. Esse aqui vai ajudar. Se a gente conseguir bastante, a gente vai conseguir estudar aquele muro, né? Eu já tenho um portão de madeira. Já ajuda bastante. Opa, como assim radiação, cara? Como assim radiação na bolinha? Tem radiação? What the fuck? Eu tô ficando maluco, cara? Ué, sério? Sério isso, cara? Tem radiação? Tem sim, cara. Que derrota, velho. Isso aqui é tristinho. A notícia é triste para nós, galera. Eu tô pegando... Ué, por que eu tô batendo nisso aqui? Eu tô pegando pouca radiação porque eu tô com metade de roupa de radiação, né? Garrafa d'água já ajuda bastante. Ah, ninguém merece. Tem que esperar assumir a radiação para vir correndo para subir na bolinha, cara. Agora, nossa. Nossa. O que é isso aqui? Já radiquei? As botas, ó. Já tô melhor. Se eu colocar colete... É, tá valendo. Pode ir embora. Beber água para tirar a radiação. Bom, vamos continuar rodeando por aqui. Já que tem radiação. Vai que a gente acha alguma coisa aqui. Eu tô quase com roupa inteira, galera. Não, isso aqui eu não quero. Acho que a radiação tá pegando bem pouco aqui na gente. Será que tem alguma coisa? Tem. Não é. Vamos pegar, né, galera? Tá pertinho. Não estamos pegando muita radiação. De boa na lagoa. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Água é boa para tirar a radiação, né, galera? Joga fora, joga fora, joga fora. Hum. Tem uns barris aí. Nossa. Me sangrando, hein? Então, essa usina tá mandando a gente ir embora, velho. Já vamos embora, cara. Calma aí. Nós estamos indo embora. Que tristeza, né, galera? Nós precisamos entrar lá para pegar os barris que estão ali. Vamos embora. Coragem. Volta, 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 volta. Espera aí. Coragem tudo bem, mas burrice não, né? Coragem tudo bem, burrice não. Coragem tudo bem, burrice não. Quando que eu estudei seringas? Quando que eu estudei seringas? Nem me lembro, galera. Cara, é chato isso, hein, velho? Coragem tudo bem, velho? Coragem tudo bem. Daqui, gordura animal Que vou fazer seringas, cara Vou fazer algumas seringas aqui A gente precisa de metal também, né? Que que é isso aqui, hein? Sai Sai Faz o máximo aí Carregar aqui É, esse servidor é meio Hardcore, galera Tá cheio de viadinhos aqui Tá cheio de viadinhos aqui Isso aí, bom Acho que não vai demorar muito pra cair a radiação, galera Aí a gente volta Toma aí Nossa, 25 de vida, cara Deixa eu ir pra casa correndo Fazer comida Boa Deve chegar de matar bichos, né? O negócio é pegar um porco Que vai tá cheio de O porco deve tá cheio de gordura animal Um porco, né? O que é que é isso aqui? Barril Barril, barril Às vezes vocês acham coisas legais Nesses barris longe da usina Usei todos os... É só pra melhorar a visão, cara Que tava ruim Ela tem uma caixinha ali Placa de madeira Uma placa de madeira grande e pequena Sabe o que que tu faz com ela? Sabe o que que tu faz com ela, meu amigo? Botar ela numa água quente E tomar um chá De placa de madeira Comer, comer Ok, temos bastante pedras aqui O que tá faltando pra eu estudar É... Picareta e machado de ferro Esses dois aí estão faltando Então... Tenso Tenso quando a radiação tá... Opa, a radiação acabou, cara Vambora, vambora, vambora Se eu cair, eu vou morrer Se eu cair, eu vou morrer Se eu cair, eu vou morrer É... Complicado, galera Complicado Você quer dizer, galinha? A radiação caiu do nada, velho Eu podia tentar fazer home 1 E eu ir pra home 2 E... Né? Mas não É melhor subir na bolinha Que a bolinha tem bastante coisa lá em cima, cara Vamos com calma Toda calma do mundo Que a gente vai conseguir Bom, primeiro a gente tem que nos curar Dessa doença que a gente tem Anemia Tamo sem sangue Tamo sem sangue, galera Calma que vai dar tempo, galera Calma que vai dar tempo Eu estou ouvindo tudo Muito bem Eu estou com o meu novo fone Headset da HyperX Tá muito bom Cara, ele aperta tanto minha cabeça Não é que aperta ou esmaga Não é que esmaga Ele fica bem apertado no ouvido E... Que eu não ouço nada Do que está acontecendo fora E bem que 5 da manhã Não tem nada acontecendo, né? Ele... Parece que ele inclina, né, cara? Eu estou... Eu estou indo pra esquerda Mas pra esquerda É pra ele não... Vai com calma aqui Mira no meio Beleza Opa! Aí sim Já começou, galera Sai WTF Oh! Roupa de radiação De novo Não sei se eu vou ficar com ela inteira Ó, espadinha precisa que talvez... Nossa! Que loot lixo, cara Loot lixo, cara Sim, sim Eu falei lixo no começo Porque... É lixo mesmo Vai que aparece esse maluco O único que está no servidor Vai aparecer aqui pra me matar Eu mato ele, cara Tô com o shotgun Shotgun Aqui muita calma nessa hora Essa técnica do vilo, hein? Ele que me ensinou como ir pra esquerda Eu sempre ia direto Vum! Ok, aqui... Ok, aqui... Olha lá A casa Só tô olhando se tem alguém chegando Ou não, galera Sabe como que é, né? Sabia que ia aparecer mais um Nossa, muita granada, velho Pra que tudo isso? Galera, não vamos... Arriscar indo ali Que não merece, às vezes Não! Nossa senhora, cara Levanta, 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 levanta Levanta Tô em 5 de vida, cara Nossa, galera Que derrota Não! 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 Levanta, cara Tu tem comida Tu tem vida Olha lá A vida tá subindo, cara É só levantar 7 de vida Tá subindo a vida, cara Vou dizer que eu vou morrer Ah! Que derrota esse jogo, velho? Afinal O que eu tinha achado de bom Nesse loot Corre Lixa Corre Corre Meu amigo Megabase Bom Não sei se vai dar tempo De chegar no meu corpo O que eu achei de bom? Só granada? Eu não lembro, cara Tá bem horário, né? Tô com morrendo de sono Não tô nada Beleza Estamos voltando Vamos rezar pro Nosso corpo ser forte E ficar lá Sem morrer Pras moscas Aí, vai pelado Vai Vai pelado Que tu consegue Vai Antes da radiação Voltar também, né? Não é pra cair Pronto O vilão tem uma outra Estratégia Bom Nosso corpo foi bom, cara Ele resistiu muito, né? Nada demais Nada demais Nada demais, galera Eu sou amarelo Com botas amarelas Pior Fiquei pelado Galera, eu fico por aqui Se você gostou Não se esqueça Deixar seu like Adicionar o nosso favor E deixar um comentário O próximo episódio A gente continua a partir daqui Vamos subir E vamos ver O que a gente acha lá Com o Surprise Madafaca Isso aí Falou, abraço E Seja feliz Don't stop Don't stop Buddy Rock Don't stop Buddy Rock Don't stop Buddy Rock